Música 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 Ansiosa pra conhecer o campeonato e é a primeira vez que eu colocar os pés na arena, eu quero sentir a energia Então eu quero ir com tudo, quero jogar bem, quero jogar muito bem, jogar bem ao lado dela e fazer o melhor e se divertir, porque é o que a gente tem que fazer sempre. Adoro essa adrenalina do jogo. Não existe erro, eu acho. É muito difícil ter erro no campeonato mundial, jogando com as adultas. A Agatha é muito divertida, né? Ela é muito feliz, então isso ajuda bastante. E eu fiquei nervosa na parceria, não sabia como ia me comunicar, mas ela é muito feliz, muito alegre, ela quer sempre todo mundo junto com ela, então isso me ajudou bastante e hoje eu estou melhor para dar entrevista, para falar com as pessoas, porque ela é muito também de público, agradável com todo mundo, então ela está me ajudando bastante. Então eu quero fazer o melhor possível pelo nosso time, eu quero me divertir jogando, eu quero dar o melhor de mim dentro da quadra, como todos os jogos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.